O Passarinho do Seu Chico, adaptação da história de um passarinho de Lídia Fagundes Félix. Um certo dia, o Seu Chico foi passear no seu terreno e viu um pássaro em cima de uma árvore, no ninho. Esse Seu Chico subiu na árvore e o pegou, o passarinho e o levou para casa e colocou em uma gaiola. Aí um gato branco... Viu o passarinho dentro da gaiola, chegou mais perto e bateu na gaiola. E ela viu, e eu comi o pássaro. Seu Chico ouviu um barulho e foi correndo para ver o que era. Viu o gato mastigando o pássaro, ele começou a chorar e saiu correndo do terreno. Ele sumiu para sempre e nunca mais voltou. Se passaram uns anos e nada do Seu Chico. Todos do terreno perceberam que ele havia sumido e começaram a procurar por ele. Até que ele apareceu e voltou para casa.